Música No início da madrugada dessa quarta-feira foi apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal o Gilmar Félix dos Santos, mais conhecido como Gilmazinho A informação que o mesmo teria sido agarrado por populares ali na rua Gomes de Souza, no bairro Ramal A informação que ele teria praticado um assalto acabou sendo linchado pela população que também entraram em contato com a equipe da polícia militar No momento que o Gilmazinho foi apresentado aqui na delegacia a nossa equipe acompanhou tudo de perto e você acompanha a partir de agora Música Diz que tu apanhou muito lá, não foi Gilmazinho? Foi roubar o celular lá da pessoa lá? Hein? Se deu mal dessa vez, não foi? Não foi Gilmazinho, tu foi longe do presídio e ir lá pro Ramal, né? Não quero conversar contigo não Agora tu apanhou muito lá, não foi Gilmazinho? Ainda vai roubar de novo Gilmazinho? Só tô quando a gente topar na rua Sabe roubar por quê, rapaz? Tá aí, o Gilmazinho sendo apresentado aqui na delegacia Mesmo a informação que estaria, teria praticado um assalto ali na rua Gomes de Souza No bairro Ramal, foi agarrado lá por populares que entraram em contato aí com a polícia militar E o mesmo, nesse exato momento, tá sendo apresentado aqui na delegacia A gente estava fazendo rondas ali pelas proximidades da Avenida João Bé E fomos informados através do Copom Que esse elemento de alcunha Gilmazinho Havia subtraído um celular E que a população já tinha pego mesmo em flagrante E nós, numa tentativa do não linchamento Resolvemos, então, trazê-lo pra cá Onde está sendo apresentado agora aqui pro plantonista Sargento, agora é importante que a vítima venha até a delegacia E traga a materialidade do crime Pra que o Gilmazinho possa ficar a passar por alguns dias preso Porque senão, se a vítima não vir e não ter a materialidade do crime O Gilmazinho vai voltar pras ruas, vai roubar e furtar de novo Positivo, justamente esse Gilmazinho Já é uma figura bastante tarimbada aqui do presídio Da rua do presídio E ele já é, como você falou, né Se não ver a materialidade do fato Não ver a vítima Fatalmente ele vai ser liberado E voltará a cometer novo delito